Antes, a gente segue nesse assunto, mas vamos de entrevista agora, isso porque tem golpista usando informação do imposto de renda para aplicar golpes. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Supervisor Regional do Imposto de Renda na Receita Federal, Virgílio Conceta. Bom dia, Virgílio. Bom dia. Bom dia, Virgílio. Explica pra gente, então, como é que está funcionando esse golpe agora envolvendo o imposto de renda para os nossos ouvintes. Bom, essa utilização do nome da Receita Federal é permanente, sabe? E nessa época do imposto de renda, então é mais usual ainda essa questão aí do uso aqui do valor da restituição. Só que aqui, no caso dessa cartinha que está circulando aí, há algumas inconsistências. A questão do lote de restituição de 2022, o primeiro lote só vai ser liberado em maio, então isso aí já é um chamariz aí para o contribuinte ficar atento com isso aí. E se a gente lê bem essa carta também, tem algumas outras inconsistências. Pelas informações da Receita Federal, vai ser possível a restituição via PIX, mas é a receita que vai pagar e ela só vai pagar se a chave PIX do contribuinte for o próprio CPF dele. Outra chave não será utilizada. Nesse caso, esse exemplo que está circulando, eles estão usando um e-mail, inclusive, né? A gente atribui isso aí mais a possibilidade para o contribuinte passar dados de contas aí, conta corrente, isso aí, e cair no óculos, né? Sim. Agora, Virgílio, esse golpe está sendo feito por carta? É como se a Receita Federal fosse lá no correio, pusesse uma carta e enviasse para as pessoas, é isso? É, nesse caso, eles estão mandando um e-mail mesmo, sabe? É que eu estou só com a mensagem aqui, mas estão usando o e-mail. Tanto é que eles estão dando um link para o contribuinte acessar, né? Provavelmente o problema está nesse link. Ele deve pedir a conta bancária ou qualquer coisa assim para crédito e o objetivo dele seria obter esses dados ou outros dados que possam ter, né? Ou então, mandar um e-mail com programas espiões, como fazem muito. Mas, nesse caso, está sendo feito por e-mail. Mas, nós temos outros casos já utilizados em que estão sendo enviadas cartas por correio. É engraçado pensar que, na época do PIX, o pessoal está aplicando o golpe ainda, né? Através de carta. Agora, vale dizer o seguinte, Virgílio, o pessoal, então, acaba tendo como isca a questão de que vai receber um dinheirão da restituição do Imposto de Renda. O que é oferecido aí para a pessoa acabar se interessando e, de repente, sendo enganada e cair no golpe? É, provavelmente, mas é a questão da oportunidade do tempo aí, né? De repente, a pessoa está precisando de dinheiro, porque o valor da restituição é o contribuinte que sabe. Ele sabe quanto vai receber quando a receita liberar os lotes. Ele é que tem essa informação. Então, talvez, é mais pela antecipação. Como o primeiro lote só vai sair em maio, aí eles tentaram antecipar um pouquinho para ver se tira aqueles mais afoitos, acaba acessando essas informações. É que eu não acessei, eu não recebi também, não acessei. Mas, provavelmente, pode ser a questão de dados bancários que eles estão procurando aí. Entendo, né? Agora, Virgílio, como a receita se comunica com a gente? Qual é a forma oficial de comunicação com a receita para a gente não cair na cartinha, não cair no e-mail, não cair em nada disso? Nós mandamos pelo correio também informações de cobrança e tudo isso. Mas, nunca, nessas comunicações, nunca vai ter link para o contribuinte dar alguma informação ou ficar sabendo dos dados. Nunca tem. Nós sempre falamos o que está sendo cobrado e encaminhamos o contribuinte para procurar uma unidade da receita, ou damos a forma para ele recetuar o pagamento, se for uma cobrança, assim. E, se for a casa de restituição, só é avisado que a restituição está liberada no banco e tal, e que ele mesmo indicou. Então, não há como, com esse dado, não há como ocorrer malandragem. Muito bem, nós conversamos, então, com o Supervisor Regional do Imposto de Renda na Receita Federal, Virgílio Conceita, seu Virgílio. Muito obrigado, um bom dia e até uma próxima. Um bom dia para vocês também, um bom programa. Obrigado. Obrigada, Riva, é complicada essa situação, né? Porque a base sempre é a confiança de quem está levando golpe. Você toma um susto. Acredita. Você recebe o negócio da receita, você vai... Opa! Você vê que vão por tudo, é receita. Eu já recebi uma carta dizendo que eu tinha de uma ação que eu nem sabia, um dinheiro para receber, mas que eu tinha um selo, e aí vinha, aparecia uma coisa assim, até daquela época que você queimava o selo na vela, assim. Tinha um prado. Tinha um prado, tinha uma coisa assim, toda que eu tinha um dinheiro para receber, eu só precisava fazer um depósito de dois mil reais para garantir. Isso, antes. Para receber, né? Para que o advogado pudesse ir lá e retirar, sempre assim, Miguel. Isso, tinham vários carimbos e tudo mais. Aí tem a história de apelar para a família, seu filho, sua filha, como uma coisa aconteceu. E aí também, essa história, né? O imposto de renda. Aí você vê que nas mínimas coisas, né? Como eu mencionei agora há pouco, com o perfil no Instagram, falando, poxa, quer concorrer a um jantar? Me dá seus dados aqui. Não, eu vou te dar um exemplo. Eu recebi, esses tempos, um negócio da Receita Federal, que eu fiz um pagamento com 15 reais a menos para a funcionária que eu tenho. A Receita Federal identificou na hora de pagar o imposto dela, aquela coisa toda, identificou, me enviou uma carta, mas não disse que tinha link nenhum. Indicava para eu buscar a informação e tal. Acionei a minha contadora, ela falou, não, a carta é verdadeira e realmente tem isso aqui. E aí eu consegui resolver a pendência, mas não tinha link nenhum. Então não tem link, não vem por e-mail, vai por carta e se vier, não tem link, gente. Não clica em nada. Clicou é o que precisa para colocar algum tipo de software espião no teu celular, no teu computador e aí acabou. Sabe a única dúvida que fica, Riva? Porque assim, a gente é bombardeado com óculos da marca X, promoção, não sei o quê, informações dados pessoais seus. Não existe uma forma de controlar isso, porque é muito absurdo. Quanto nós fomos bombardeados ao longo do dia com tentativas de golpe? Não, o tempo inteiro, né? O tempo todo. E a minha pergunta é como é que pegam meus dados? Como é que sabem meu e-mail? Como é que sabem meu CPF? Veja que tem uma venda no mercado paralelo de dados absurdas. O nome do gerente do seu banco para ligar. Como é que sabe? Para ter o nome do gerente do teu banco e a tua conta e os teus números, de onde vem a informação? Só tem um lugar. Só tem uma porta de saída. Só tem uma porta de saída. Se sabem quem é o gerente do banco, a conta, o número, o teu PIX, o teu nome, o teu CPF, foi um cadastro que provavelmente tenha saído de forma criminosa de dentro da instituição. Venderam teus dados. Venderam teus dados. Para alguém. No mínimo é isso, gente. Não tem. É o que eu falo sempre. Como entra a droga na cadeia? Só tem uma porta de entrada. Como é que entra? Porque você tem corrupção, porque é o que é indireta. Concorda? É que você cai no golpe e ninguém ressarce você. Mas enquanto ficam te abordando, tudo bem, você que lute. Você que lute. Não é? Se tem o dado, se tem o nome, tudo certinho, o teu dado completo do teu banco, não estou dizendo que é culpa do banco. Eu estou dizendo que pode haver algum esquema que alguém vazou esses dados. De algum lugar saiu. Saiu. Não é do nada. Isso. Não é do nada. E aí ele se passa pelo seu gerente por tudo. O que tem de venda paralela de dados. A LGPD veio para nos defender disso. O problema é que já estava rodando isso antes da lei. E continua rodando até hoje. Muito bem. Agora 10 horas e 28 minutos. Tchau. Tchau.